Oi, turma, 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 boa turma, vamos em frente que atrás vem gente, turma turma, eu vou contar uma história aqui que aconteceu comigo hoje, é, eu fui pegar um um caminhão quebrado aqui na, na Fernandes aqui, é, aí o caminhão dele tava muito pesado, aí tem que tirar a carga e transbordar, é transbordo, fazer o transbordo para o outro caminhão, aí na empresa que ele trabalha tinha, tinha quatro caminhões só que estão todos na rua trabalhando, tá todos deles ocupados, aí tem que fazer o transbordo porque não pode ajudar o caminhoneiro, ele com carga, tem que ser sem carga, aí tá no quilômetro 73 e meio da Fernandes, na empresa, aí eu falei para ele, meu, quebrou a correa, a correa do, 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 quebrou a correa aqui do, do alternador, fazer o seguinte, é, tá durante o dia, acho que era por volta da, das três horas da tarde, é, vamos colocar água aí no reservatório dele que ele esquentou um pouco e deixou a água vazar, lá, aí o que que a gente faz, como é, aqui a gente vai pegar a sua descida, a gente desce até o posto e tem um na frente, lá o cara tem uma oficina lá e, e tem uma, uma casa de peça, a gente só comprar a correa e mandar o cara trocar, ou então vai ter que mandar vir um outro caminhão para fazer o transbordo que não pode ajudar assim, desse jeito, beleza, então eu acompanhei ele, aí chegamos lá, o cara lá do mecânico, o cara conversa a dor, tal, 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 mas quanto vai ficar aí para trocar? Ah, a gente vê aí, não é caro não, é o que não sei o que, pô, aí o cara falou, meu, aí começou a mexer lá, ele tirou a correia, né, que tava quebrada assim, desfiado, aí fui na casa de peça, comprou uma outra correia, a correia do, a correia ali do, do, é, do alternador, é caro pô, peça de caminhão, o, a correia, o cara lá pagou, acho que foi 480, aí na hora do cara colocar, puta, o cara foi cobrado, ele cobrou 600 reais de mão de obra, então quer dizer, pô, o cara gastou 1.400 reais, assim, na tacada só, eu achei muito caro, um absurdo, a mão de obra para trocar a correia ali, acho que o cara não demorou nem 20 minutos para trocar a correia, só que aí também, depois completou a água, o cara botou viagem de novo, eu ajudei ele só a ter o posto lá, depois foi embora, eu achei caro pra caramba, 600 pau numa mão de obra para trocar a correia do alternador, só deitou ali a bolé do carro, o cara tirou os parafusos lá e pôs, cobrou 600, quanto, eu achei caro o cara, já a correia eu achei meia cara também, quase 500, quanto numa correia, certo turma, essa foi a história aí, fui ajudar o amigo aí, o carro dele tava pesado, tava com carga, e pra ajudar aí, rodovia assim, você tem, o carro tem que tá vazio, não pode pegar o carro pesado, ele tem que fazer o transbordo para outro caminhão, só que os três, quatro caminhão que a firma dele tinha, tava tudo ocupado, aí não deu para fazer, o transbordo lá, e optou lá, arrumar o carro mesmo, na oficina aí, o cara gastou um pau e, quase mil e cem reais, mas resolveu o problema e foi embora, o importante foi isso aí, que não ficou na estrada, fomos lá para o posto lá, comer os negócios lá, jantaram, que não tinha almoçado ainda, e pegaram e foram embora, o que eu pude fazer, eu pude, certo turma, ajudei do meu jeito aí, um abraço a todos, até o próximo vídeo, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, canal crescer, turma, um abraço a todos e fui!